Junto ao Rio de Babilônia Junto ao Rio de Babilônia e Israel se assentaram Ele estava entristecido, suas tarpas penduraram Ele estava ali chorando, relembrando desse ano Quando alguém lhe pediu que cantasse uma canção Como nós fomos cantar, se aqui somos prisioneiros? Já levaram nossas arpas, feituraram no salgueiro Aqui nós ficamos mudos, mudos o tempo inteiro Esperando brevemente Do refúgio verdadeiro Como nós fomos cantar, se aqui somos prisioneiros? Cantar, se aqui é terra estranha Nossas vozes imudeceram uma solidão tamanha Esperando o socorro que vai vir lá do além Cantar, se aqui é terra estranha Cantaremos brevemente, na linda Jerusalém Como nós fomos cantar, se aqui somos prisioneiros? Já levaram nossas arpas, perduraram no salgueiro Aqui nós ficamos mudos, mudos o tempo inteiro Esperando brevemente Esperando brevemente No refúgio verdadeiro No refúgio verdadeiro No refúgio verdadeiro No refúgio No refúgio verdadeiro No refúgio established No refúgio verdadeiro Tchau.